Ah, 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 ah É putaria com o FG, cachorra da culpa É Lice que tá pro cara, cara tá do jeito que você merece Você quem é machetado no tempo Toma remarretado no tempo Tão quemишь ou quer porradeiro de leve Você que é maletado, eu tô aqui pro roteiro de neve Seu gato rachado, gato frito, todo mundo já conhece O gato frito, a tarraxada, todo mundo já conhece Você que é maletado, eu tô aqui pro roteiro de neve Você que é maletado, eu tô aqui pro roteiro de neve Você que é maletado, eu tô aqui pro roteiro de neve